Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento dos cartões Bradesco da linha pré-pago. São cartões, inclusive, para pessoas que estão negativados ao SPC, para correntista e não correntista do banco. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Bradesco lançou três tipos de cartões da modalidade pré-pago, crédito pré-pago. Quais são esses cartões? O cartão número um, esse que vocês estão vendo na tela do vídeo, Visa, Copa do Mundo, já apresentei para vocês o vídeo da Copa do Mundo, esse é um dos cartões pré-pago da Copa do Mundo, na bandeira Visa, tem também o cartão Elo, que é um cartão pré-pago da Elo também, e tem também o cartão Bradesco Visa, Internacional também, que não é da Copa. E todos, logicamente, que só vai ter limite se você colocar crédito no cartão. Vamos ver, então, os benefícios desse cartão. Você não querendo ficar para trás, o Bradesco lançou esses três cartões pré-pagos, para correntista e não correntista. Basta você entrar no site pré-pagosbradesco.com.br, fazer seu cadastro, pedir seu cartão, pagar a emissão do cartão e esperar chegar na sua casa o cartão para desbloqueio pela central de atendimento. Você pode escolher uma dessas três opções de cartões aí, sendo que o mais bonitinho realmente é esse preto da Copa, que é o Visa da Copa. Vamos ver, então, os benefícios de cada cartão pré-pago do Bradesco, se vale a pena ou não, nessa categoria. O Bradesco pré-pago Visa, comemorativo da Copa do Mundo, FIFA 2018, tem as seguintes tarifas. Emissão de cartão R$15,00, manutenção do cartão R$2,99, remissão do cartão R$20,00, tarifa de saque internacional R$20,00, tarifa de saque nacional R$4,90, e tarifa de transferência R$0,99. Carga mensal R$3.000 e saque de R$3.000 também. O cartão ELO tem as seguintes tarifas. Emissão do cartão R$9,90, manutenção do cartão R$2,99, remissão do cartão R$20,00, tarifa de saque internacional R$20,00, tarifa de TED R$5,00, tarifa de transferência R$0,00 e tarifa de saque nacional R$1,90. Limite de carga R$3.000 mensal e saque R$3.000 mensal. Vocês percebem que a tarifa do ELO é um pouquinho menor do que o do Visa Copa do Mundo FIFA 2018, né? Já o cartão Visa, o internacional normal, não o da Copa, tem as seguintes tarifas. Emissão do cartão R$9,90, manutenção do cartão R$2,99, R$20,00 a remissão do cartão, tarifa de saque internacional, tarifa de TED R$5,00, transferência R$0 e tarifa saque nacional R$1,90. Pelo aplicativo você tem as seguintes funcionalidades, né? Você pode ligar na central 4003 0708 ou 0800 882 0708 para desbloqueio do cartão. Pelo aplicativo você tem a opção de ver meus cartões, pedir cartão, vincular cartão, consultar boletos e pedidos, tarifas e limites, notificação. Você tem meu cadastro, você pode ter alteração também por aqui, tá bom? Você tem atendimento pelo telefone, como eu passei para vocês. Estas são as funcionalidades do aplicativo Meu Pré-Pago Bradesco DIN. Leandro, qual a vantagem de ter um cartão desse? É um cartão pré-pago, modalidade internacional, com a confiança do Bradesco, como vocês sabem, né? Então, você fica um pouco mais seguro quando colocar o dinheiro em uma conta pré-pago de um cartão desse. E para viagem no exterior é muito bom porque você vai pagar apenas a tarifa do dólar daquele dia que você está utilizando. Não vem fatura porque você vai usar o cartão na modalidade de crédito, vai descontar automático do valor que você colocou, né? E aí você tem o cartão pré-pago em suas mãos. O único problema que eu senti aqui foi o mínimo de 3 mil reais só que você pode colocar, impedindo você de colocar valores maiores para utilizar talvez fora do Brasil ou até no Brasil, né? A modalidade do cartão é pré-pago, ele está disponível para você negativado no SPC ou não, para correntista ou não do Bradesco, tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente ao lançamento dos cartões pré-pago Bradesco. E vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o pessoal de Poços de Caldas, Minas Gerais. Uberaba, Uberlândia e Tuiutaba, formando o Triângulo Mineiro. Uberaba, Uberlândia e Tuiutaba. Um grande abraço aos meus amigos mineiros, meus amigos mineiros aí, né? Eu sou filho de Mineiro também, minha mãe de Poços de Caldas. Um grande abraço para todos vocês aí, tá certo? Pessoal, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Araguari também e o pessoal de Goiânia, ligadinho aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!